A gente está gravando? Estamos aqui diretamente em Pouro Arquitualante, em Rando de Éxito, comemorando o aniversário do Jardinheiro. É que o povo mais lindo aí, eu nunca ganhei um voo tão lindo que nem esse. Hoje é o dia mais feliz que eu fiz. Estou aqui junto com a minha família, junto com as minhas duas netas, e essa netinha aqui que chegou esse ano, que é o presente de Deus, e juntamente com os meus amigos. Para mim é um motivo de muita alegria mesmo estar aqui hoje, também comemorando o aniversário, porque hoje eu tenho 55 anos, vai ser como se eu tivesse 18. Então é muita alegria, muita emoção para mim, e estou feliz demais. Que Deus continue nos ameaçando todas as coisas. E amanhã é aniversário para a minha neta, a Giovana. Desejo para ela toda felicidade, e que ela seja a menina mais abençoada. Ela é muito linda, muito linda mesmo. Um abraço a todos vocês, e agradeço pelos presentes, e por tudo que vocês fizeram por mim. Um abraço, Deus, tchau, tchau.